Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Stonkscraft E hoje estamos aqui elegante, esbelto, bonito, com a nossa rosinha na cabeça aqui ó Nós vamos fazer um montão de bagulho Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é definitivamente tirar essa waystone de dentro de casa Colocar ela em um buraquinho, eu quero ali, eu quero ali, vai ser ali E também vamos fazer um sistema para organizar os nossos itens de uma forma prática e rápida Porque é muito item e vai cada vez aumentar mais e eu não quero isso Bom, eu já dei uma separadinha aqui nos itens que a gente vai precisar fazer e salvei todos eles aqui E não vou mentir não, dá um trabalhinho, mas nem tanto O rolê é que a gente vai precisar de diamante, a gente não tem ainda Então vamos minerar um pouquinho no vídeo de hoje, pegar alguns itens e fazer as coisas Mas antes, já gostaria de lembrar de todo mundo, tá vendo o vídeo aqui? Deixa o likezinho bonito, deixa o gostei, se inscreve no canal, manda vídeo para algum amigo E comenta o que você acha da série aí, se você tá gostando da frequência de vídeo, quer que aumente, quer que diminua Comenta aí, comenta aí, é bem legal Eu tô lendo todos os comentários, tô dando um coraçãozinho em todos, tá bom? E hoje nós vamos spawnar o nosso cachorro E vocês falaram pra mim que precisava de um graveto também, né? Deixa eu pegar aqui já Bom, eu não sei como que funciona esse cachorro aqui, então vamos ver no que vai dar e quanto eu faço Ih, cachorro Chique Ok, nome O nome dele vai ser Moletom Criamos o nosso cachorrinho, o Moletom E ele é um cachorro tático Então é o seguinte, ele vai ficar andando junto comigo E ele só vai atacar as coisas se eu mandar Assim é bom por causa que, sei lá, vai que ele ataca algum amigo meu que eu tô andando aqui na série E olha, dá pra trocar a textura dele, como que eu faço ele sentar? Senta Sentou Vamos escolher uma roupinha bonita pra ele Tá, demorou um bom tempo aqui até eu decidir entre o nome e a espécie, ou a pintura do cachorro Mas eu cheguei numa conclusão E o nome dela vai ser... Pijama Ah, e ela vai ser um pug O pessoal aqui da live gostou muito E a mozão também Então eu acho que tá aprovado Eu decidi o nome e todo mundo decidiu junto a espécie Mas aí ficou bem legal, eu gostei Eu vou ter que dar uma estudada aqui, olha Por causa que tem um montão de coisa que muda, olha aqui, ó Tem um montão de habilidade que dá pra treinar Bom, eu vou dar uma estudada nisso daqui tudo E pra outro episódio nós mexe melhor nisso E também eu tenho que ver como que treina, como que faz atacar, como que faz sentar, blá 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 Então se alguém quiser comentar algumas dicas no vídeo vai me ajudar muito Mas de qualquer forma eu vou dar uma estudada, pode ficar tranquilo Enfim, agora que já fizemos essa parte aqui do vídeo Vamos fazer uma pazinha de ferro Pra gente poder finalmente cavar o lugar pra nossa wheystone Gente, vem assistir a live com a gente ao vivo no site roxo Ó, isso aí, né? Gente, e o que o PH falou, então ó Link na tela aí, não vamos falar não? Shhh, é segredo E brota aí na live Vamos fazer umas coisas bem legais todo mundo junto Gravar os vídeos todo mundo em conjunto aqui Junto com a pijama, né não? Enfim, já fiz nossa pá aqui Depois tem que fazer uma pontezinha Agora vamos começar a cavar um espacinho pra fazer o buraco da nossa wheystone Tá, ó Eu cavi um buraco mais ou menos como eu quero E já peguei alguns bloquinhos também Eu acho que vai ficar um negócio legal, vamos ver Hum... É esse daqui Deixa eu pegar a nossa wheystone E eu acho que um bom lugar pra ela vai ser aqui, olha Bem aqui Daí eu quero fazer uma escadinha, uma coisa bem bonitinha Tudo voltada pra mármore pra ficar um lugar branco, bonitinho Tipo, um lugar bem limpo, bem importante, sabe? Tipo, sei lá, o céu, não sei Enfim, vamos construindo aqui E daí conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Ó, gente, tô fazendo aqui essa linha da nossa wheystone Tá ficando bem legal, ó Tô mexendo com bastante mármore Com o chisel pra fazer esses bloquinhos, olha Pra quem não conhece o chisel, é bem legal, saca? Ó, exemplo, eu tenho esse bloco aqui, olha E daí ele tá mó grande, tá ocupando mó espaço Daí eu queria que fosse, tipo, um pouquinho menor Daí, tipo, eu posso tirar essa parte Posso tirar essa, essa, essa E por aí vai Dá pra tirar até, tipo, o minúsculo cubinho aqui do meio Enfim, eu tô trabalhando com esse mod aqui Que é bem legal pra fazer isso Porém, acabou o meu mármore Eu só tenho esses daqui Mas não dá pra fazer o que eu quero Então, o Deletinho me passou uma coordenada Pra pegar mais mármore E... Vamos lá pegar mármore Ah, e eu também fiz uma mochilinha aqui, olha Que consegue guardar esses bloquinhos pequenininhos Por causa que eles ocupam muito espaço do inventário Enfim, eu anotei as coordenadas Elas tão mais ou menos ali Então é pertinho Então vamos lá pegar Ó, aqui, ó Vindo uma coordenada que o Delet passou Pelo jeito, ele passou a coordenada errada E tem pouquinha Mas ainda é uma coordenada que funciona Aqui ele falou É uma ravina gigantesca Daqui a pouco a gente vai encontrar ele E a gente vai falar mais sobre isso Encontramos ele Pera aí, eu vou tentar ir aí Onde você tá pra mim te levar lá na ravina Sai desse buraco aí Que eu vou te levar lá Cadê você? Cadê você? Tô aqui Esse negócio aí na cabeça? É meu toca disco de música Chega aí, chega aí, ó Ó, meu, eu sou sapinho Então, a ravina Ela fica lá na frente lá, gente Você consegue... Você tem a botinha do Tinker, Skip? Pra você assistir ligada aqui? Ainda não fiz não Cadê? Como que é? Então, ó Você vai ter que ir pelo rio mesmo, velho Eu tô atravessando o rio já E essa botinha aí? Eu quero uma... Eu quero uma Como que consegue? Eu vou fazer uma pra você Pode deixar, eu vou fazer Vai fazer mesmo? Você tá deixando a caixa de correio, então Tá bom? Beleza, beleza Dá pra escolher a cor ou só tem uma? Dá pra escolher duas cores Eu acho que é azul e verde Qual que você quer? Eu quero a azulzinha Eu quero a azulzinha Beleza, então Vai ter, vai ter Aí, aí, então Todo mundo passa lá no canal do Diletinho Que ele vai fazer o presente lá De vocês comentarem pra mim Quando ele fizer Pra eu lembrar dele a caixa de correio, tá, gente? Mas então, Dilete, cadê? Então, fica aqui até essa montanha Aqui, ó Eu vou me shillingar de novo Ô, meu Deus Vai ficar fazendo inveja, né? Vem Você está vendo, né, pessoal? Dilete, tem roxo Ah, tem roxo também, velho Tem roxo? Hum, eu gosto de roxo Azul e roxo Azul e roxo E aí, vem qual que você acha Que é o mais legal do azul que você faz Dilete Onde você tá? Tô ouvindo uma zarara Aqui Peguei uma cacatua, Dilete Peguei uma cacatua Peguei uma branquinha aqui, ó Ih, ó, ó Bota ela junto pra cruzar Olha que bonita Muito bonita, né? Nossa, olha aqui o negocinho de mármore Mas não é aí, não Não é aí, não Não, peraí, vamos roubar esses blocos aqui Vai escurecer, LG Cadê? Tô indo, tô indo, tô indo Cadê você? Nossa, montanha Só tem montanha aqui Ó, tá Olha os passarinhos voando com você É, que eu sou divino, né? Os passarinhos me acompanham, eu Cheguei Logo ali, ó Logo ali na frente, ali A ravinona Cheia de mármore Cara, ali é uma mina de mármore Uma mina de mármore? Nossa, eu tô vendo aqui Já um buracão, uma ravina, né? É, ué Ó, tem até a jungle ali na frente Olha aí Você não pegou a sua mochila Meu Deus, Delete Tenho muito Tô falando sem Dá pra voltar aqui várias vezes E dá pra pegar mais, né? Ô, Delete Agora tem um problema, né? Tem que dormir, né? Ó, que legal Cadê? Dorme aí pro pessoal ver Dorme aí pro pessoal ver Ó, que legal a mochilinha O Delete tá careca, gente Com a mochilinha dá pra dormir aqui, ó Tá vendo? Eu tô com o skin de velho, mano Tô falando que eu sou vivido Tá vivido, né? Mas por que você dorme com a super picareta, hein? Você não quer dormir, não? Aí, o Kalinho dormiu Aí, ó E agora a gente vai vir aqui, ó Puxa o colchonzinho Deixa eu ver Coloca de novo aí O colchão Falou Vocês tão vendo isso aqui, mano? Essa injustiça que eu sofro Ah, que legal Ah, oi Pega aí, vai E você vai pegar a mármore aqui comigo um pouco? Vou pegar aqui, vai Vamos Ó, e Delete Esse mármore aqui é todo diferente Ele não vira tijolo igual o outro, né? Você falou que tem que usar o teesel, é isso? Tem que usar o negocinho do teesel lá Você tem aí? Tenho Ah, tem aqui a versão dele de tijolo de pedra Deixa eu ver Ah, fica igualzinho o outro Nem dá pra perceber a diferença Eu acho que é o mesmo, na real, ainda Deixa eu ver Ah, tá igualzinho Ah, tá top Vamos voltar pra casa, Delete? Vamos, peguei bastante já Vamos, meu Deus Eu tenho que ficar saindo aqui do jeito mais devagar Não! Ah! Experimenta aqui, vai Deixa eu ver Aí, ó Mas dá aí meu negócio O que? Eu tô indo pra casa Valeu, valeu Eu tô indo pra casa Pronto Vocês viram alguns trechos aí bem legais E a gente finalmente terminou nossa salinha do portal Pro pessoal conseguir visitar a gente de uma forma mais digna E olha como ficou bem legal Eu ainda quero mudar um pouco aqui a entrada aqui de cima Mas eu vou pedir ajuda pro Carlin depois Que ele vai me ajudar bem com isso Mas aqui dentro ficou bem legal na minha opinião Olha só como que ficou Eu tentei fazer uma coisa bem bonita com mármore Assim que chamasse uma atençãozinha Mas também que não ficasse ultra chamativo Sabe? Que faça bem legal E vai ficar bem bom, ó Quando a pessoa entrar aqui A única saída vai ser minha casa Então ela já vai mexer rápido Isso é bom Vamos lá na base do Delete E vamos voltar na nossa Pra ver como que vai ficar Aqui, ó Pronto Perfeito Já saímos olhando pra casa Bom Melhor que isso Não tinha como ficar Ah, e pra quem quiser saber Como eu usei aqueles blocos pequenininhos Eu usei o mod do Teasel É meio complicadinho Mas eu consegui Enfim Dando continuidade ao nosso projeto Agora nós vamos começar O nosso esquema De baú automático Sem fio Bom A primeira coisa que nós vai precisar É diamante Ferro E ouro Então Eu vou dar uma minerada Bem rápida com vocês E a gente vai desenrolando tudo aqui Mas antes eu vou dormir Que tá ficando de noite E vou me preparar Fazendo uma picaretinha melhor Mas a parte boa Que eu tenho ferro aqui no meu inventário já Foi Ah, verdade O Delete me trouxe um presente Ele pegou quatro lãs pra mim Valeu, Delete E com isso A gente pega a nossa mochila Tira das nossas costas Coloca ela aqui Espalha osso E lã em volta dela toda E agora nós temos uma mochila de lobinho É que a gente tem um cachorrinho Então seria uma boa A mochila de cachorrinho Não acho que mude nada nela Mas vamos ver mesmo assim Quero ver como que fica das minhas costas Ah, fica legal Fica uma bonita Não, eu gostei Eu gostei Comentem aí no vídeo O que vocês acharam dela Nossa, eu gostei de verdade Ficou boa Enfim Ah, mim Gente, é o seguinte Já que eu tenho uma wheystone sobrando O Delete me deu uma ideia muito boa Que ele tá fazendo, por sinal Que é usar wheystone bem longe daqui Pra ter um lugar de mineração Mas vai demorar muito pra eu ir lá Então, senhor Delete Cadê você? Tô aqui Você poderia me emprestar sua botinha um pouquinho? Ó, me devolve, hein, Alexei Vou devolver, vou devolver Tá bom Já tá de volta Tô pra você de presente Obrigado Vai pra longe Vai pra longe, hein Vai pra longe Vai pra longe Lembrando aqui, Alexei Opa, oi Lembrando que quando Quando as wheystone tá muito longe É um XP que gasta, entendeu? Você terá importado de longas distâncias Eu acho que eu vou só uns 3 mil blocos Acho que não é muito Obrigado, Delete Enfim Vamos andar um pouco pra lá Que é o deserto Depois eu gosto de passar por lá É isso Vamos por lá então, gente Aliás, gente Enquanto eu tô indo aqui Eu queria perguntar uma coisa pra vocês Eu sei que todo mundo Em breve vai começar a planejar Sua própria base Cada um é de sua casa gigante Blá, blá, blá A casa é grandona Que nem eu tenho no Irmandade Eu tenho o meu castelo gigante Que tipo de base vocês querem ver Da minha parte? O que vocês querem que eu faça? Coisa voadora? Coisa no chão? Vocês têm alguma ideia do que vocês querem? Eu tava pensando Uns tom pastel Que nem nossa casa é agora Uma cor bem, bem calma Mas umas coisas bem bonita e grande Só que ainda não pensei nada Então, se vocês tiverem alguma ideia legal Comentem aí Que eu quero saber a opinião de todo mundo Beleza? E ó A gente vai passar pelo negócio dos nativos Ou não Aqui é uma vila Essa vila a gente não passou ainda Mas eu acho que ali é o negócio dos nativos Eu tenho certeza E ó A nossa casa tá mil blocos Eu quero ir pelo menos mais uns 2 mil Eu quero ficar 3 mil blocos de distância Pronto Eu andei muitos blocos Quantos blocos pra ser exato? 2.200 E eu achei esse lago aqui Muito legal Tem até uns caranguejos ali Nunca sei a diferença Vamos descobrir Não, eu não quero saber Então, vamos colocar nossa wheystone aqui E Mineração Salvar ela Uh, 3 de XP Cara Vamos até a casa do Delete Delete Hello Tá, 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 tá Pegou Já me acusou esse pau-ponte lá, véi Marquei lá Tá tudo salvo O que que é os bagulho que você falou Tem ferro aí Tem ferro Toma Me dá os ferro aí Ó, vou te mostrar um negócio aqui, ó Tem um craft aqui muito bolado Que serve pra mineração, ó Mineira sempre com isso aqui, ó Mineira sempre com isso aqui, ó É a coisa mais simples Facinho de se fazer Iron Hammer Cara, se eu te falar Que eu achei um desse aqui Só que de pedra Mas não sei como que eu achei Eu achei lá numa vila Qual que é o rolê desse negócio aqui? Ele minera 3x3 Ah, o de pedra que eu peguei não funcionou Vou testar lá, então Delete, você dá uma dormidinha aí Que eu vou minerar, tá bom, amigo? Obrigado E ó, gente Eu gastei 3 de XP pra ir pro Delete 3 pra voltar E eu tenho 3 certinho pra ir pra minha casa Agora eu vou minerar, então Vamos fazer uma aceleração aqui, então Bum, bum Time Lapse Olha que bonitinho O boneco tá assim O boneco tá assim Delete Oi Finalmente achei O que? Diamante É mais de um Aí, caramba Meu diamante? 1, sim 2, 3, 4 Bom, vamos usar o martelo Que vai ser mais, né? Ah, não tem Nossa, foi de longe Uma das melhores coisas que eu já fiz Muito bom E ó, eu tenho 3 de XP certinho Mas dá pra voltar pra casa, Delete Perfeito Ó, gente Então, temos o diamante Muito bom Que era mais coisa que a gente ia precisar Agora a gente precisa de quartzo A parte boa é que eu sei Onde tem o portal do Nether Quer ver? Ó, pronto, gente Tamo aqui Usamos o portal do Forevinho Que é o mais perto da casa do Bruninho Deixa eu ativar aqui no mapinha Ali Ali é a casa do Bruninho É 150 blocos daqui, mais ou menos E até onde eu sei Espero que não seja nenhum mod Mas eu ouvi o barulho de portal do Nether Agora, se tiver algum mod Que faz o barulho do portal do Nether Eu vou ficar bem triste Não vou mentir não Ó, gente Cheguei aqui na base do Bruninho Andei pra caramba Vocês não tem noção Eu andei tudo aqui na montanha Mas eu achei o portal do Nether dele, ó É descendo aqui Eu acho que não tem problema Usar o portal dele Daí, qualquer coisa Nós manda uma parte do auxílio pra ele Mas... Bom, vamos entrar aqui no Nether E vamos pegar os cards pra mim Pro deletinho Pronto, gente Ó, tamo aqui no Nether Antes de começar a explorar Deixa eu me trancar aqui E calcular quanto que eu preciso, né? Senão... Pronto, calculei aqui E eu vou precisar de 8 blocos de quartos Vai ser rapidinho pra pegar É um pouquinho a coisa Que isso? Não sei uma barata aqui Sai barata Nossa, a barata é forte, né? Nossa, demora Porque eu não tenho fortuna Agora que eu lembrei Pronto, já foi 2 blocos Só falta 6 É até estranho minerar quartos sem fortuna Pra ser sincero Ele dropa só uma Demora Mas precisa formar alguma coisa Que ou de fortuna Ou duplica os minérios Tava pensando em fazer aquela fornalha Do Tinkers também Eu vi que o pessoal tava fazendo Que é boa Bom, só falta mais 5 minérios E o que que é isso aqui? Vou pegar, mas dizer pra que que serve não Depois vocês tem que comentar aí No vídeo pra eu saber, tá? O nome desse minério é Nether Amethyst Crystal Chique, chique Gente, olha que chapéu legal Só que eu não posso bater nele Porque senão vai todo mundo me atacar Ó, lápis lazuli aqui É bom? É cobaldo, cara E... 4 5 Deixa eu ver... Pronto, 8 blocos É, tem uma quantidade certinha Vamos voltar pra casa Antes que eu morra aqui Que eu tô com uma armadura muito fraca Ó, gente Já fiz os blocos de quadros aqui, né? Vamos deixar 4 no baú do deletinho Que ele havia pedido Pra ele fazer os itens dele Pronto E vamos aqui pra nossa casinha bonitinha Pra finalmente fazer o nosso sistema de baú Tá, deixa eu começar A dar uma separada nos itens Que eu vou precisar Bom, uma coisa que eu sei É que eu vou precisar de ferro esquentado Então eu já vou esquentando os ferros aqui Tava eu dando uma olhada aqui nos itens E também vou precisar de muita pedra lisa Então deixa eu colocar pra esquentar já também Que eu tô sem aqui Pronto Vamos deixar esquentando aqui Pronto A maioria dos itens já tá sendo esquentado Ou tá ficando pronto Então vamos começar a fazer isso logo Vamos precisar fazer um montão de slab dessa daqui Olha, pra fazer os itenzinhos Vamos ter que fazer dois funis Conferem Fazer desse bloquinho aqui Acho que outro já vai dar Pronto Ó, fizemos o primeiro item O Storage Network Master Vamos tirar ele da lista Agora tem que fazer um baú, tá bom? Baú também é fácil Fizemos o cabinho roxo Que é o Storage Link Cable também E agora só falta fazer os itens pro controlinho Que é o item mais importante Que a gente vai precisar agora Bom, o que a gente tem tanto? Nada Eu sei que o ouro a gente tem aqui Quatro ouro que a gente precisa Tá, uma parte foi Precisa fazer mais um desse daqui Foi também Agora só faltam os cabinhos Vamos fazer cabinho desse daqui E agora cabinho do verde Que precisa de pistão Tá, reflindo as madeirinhas aqui Faz o pistão bonitinho Um Ih, não era dois pistão? Acho que era dois pistão Segundo pistão Negocinho verde Ah, já foi? Nem precisou de dois pistão E faz um desse daqui Controlinho E pronto A gente já fez tudo o que precisava Agora a gente precisa de um baú grande Ó, gente Tava falando aqui com o Carlinho E ele me deu uma dica muito boa de baú Que é o Small Storage Crate Do mod Actual Actual Additions? Acho que é assim que fala, gente E é aquele baú que a gente viu nas vilas Bom, como eu peguei o modo de wood case Nas outras vilas que a gente passou Vai ser até que fácil de fazer eles Vamos pegar um montão de madeira aqui Fazer baú pra caramba E deixa eu ver se eu tenho tudo o que precisa pra fazer aqui Uma Dá pra fazer mais? Falta um baú, tá Eu posso fazer no total quatro, gente Só pra deixar claro Duas E tá faltando agora Baú Três Dá pra fazer mais uma Ou falta como foi? Falta três baús, tá Falta um baú só E quatro Ah, faltou madeira refinada agora E quatro Pronto Fizemos quatro Small Storage Crate Vamos ver o tamanho desse negócio aqui? Caraca Tá É bem maior do que eu imaginava Foi uma dica boa do Carlinho, gente Bom Agora de início Eu não tenho plano de fazer, tipo Uma decoração muito bonita pra esse baú Eu quero mudar isso com o tempo Então, pijama Você pode vir pra cá, por favor, agora? Bom, de momento Eu vou fazer de um jeito ultra simples mesmo Não vou mentir, não, gente Vou colocar aqui, ó Os quatro Vou colocar o nosso Storage Network Master Aqui Bem na cara de pau mesmo E vou espalhar os cabinhos e tudo Se tudo der certo Agora, quando eu clicar com o nosso controlinho Aqui no nosso Storage Master Ele vai estar tudo funcionando Tá lá Tanto, ainda vou me deixar feinho Não vou decorar Mas vamos testar pra ver se foi tudo Falta o seguinte, LG Hã? Abre o controlinho Abre o controlinho Tá aqui no controlinho Aí você quebra os baús Fica em cima dos itens E com o controlinho Você já vai colocando dentro dos baús Dá? Aí, ó, deu certo Deu certo Ó, deu bom Deu bom E pronto, gente Coloquei todos os itens Dentro desses baús aqui da máquina E se tudo der certo Eu vim aqui Escrever Chest Que é baú, né? Vou pegar os quatro baús de volta Vou colocar eles E pronto Tá tudo bonitinho Decorado de novo na nossa casa E sempre que eu quiser pegar qualquer item Eu só vim aqui no controlinho Clicar E escrever o item Ou qual mod que ele é E eu já vou conseguir pegar Exemplo Vamos supor que eu queira pegar Sei lá Geleia Acho que é assim que você vai ver Aqui, ó Vamos pegar a geleia Vamos pegar a vermelha Pra experimentar O que que ela deu? Ó, deu velocidade Boa Aí, funcionou Legal Enfim Por esse episódio Já foi isso Fizemos bastante coisa Foi muito divertido Pro próximo episódio Vamos dar uma melhoradinha Na nossa casa E umas outras coisas Que por enquanto É a segreda que eu vou contar Então é isso, galera Se você gostou Deixa o like E deixa um comentário Pra gente saber O que vocês acharam do vídeo E Opa Até o próximo vídeo Se inscreve no canal